Música 4h20 da tarde, Serra Vermelha É isso aí, iniciando a caminhada agora, as 4h30 da tarde, estava dando tempo ali para o sol baixar um pouco mais e dá tempo de a gente subir a via inteira. E o destino é lá na terra. E o Peterson terminando aí de se aprontar, a gente está na base da Serra Vermelha, fazendo aí a primeira cordada da via. Alô aí Peterson! Vamos que vamos! Serra Vermelha, 2021. O Peterson está chegando na Parada Dupla para costurar. Música 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 Serra Vermelha, 6h30 da manhã e muito frio. Música 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 Vamos fazer agora um macarrão para esquentar aqui, porque no verão a gente está sentindo um pouco de frio aqui pela manhã. Estou fazendo aqui uma filmagem, ali em baixo o Peterson tentando subir aí, é isso aí. E aí Peterson, vamos jantar às 7 horas da manhã, bota um macarrão no fogo, aí nossos vestidos em baixo. E aí É isso aí, já deve ser alguma coisa próximo às 7 horas da manhã. Estamos fazendo aí o nosso, na verdade é a janta, veio falar o café da manhã, mas o que acontece é que é a janta. Não dá para ver, mas o fogo está ligado. Estou esquentando a água aí para poder fazer um cup noodle. E aí 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 Agora a gente vai pra casa. E? Show! Até a próxima! Vai lá!